O que é isso dos bosques? Isso não faz nada, está aqui é? É um molesto da terra para depois... É lá e estava molinha, sai lá, sai, sai, sai... Se calhar será o melhor, não? Não o faço. E quando estiver lá embaixo é que a terra não está muito dura. E mais e tudo. Que jeito tens? Que jeito que tens? Eu? O que é que eu olho para ti? Faz-me agarrar para dar para aí. Agora é quando a pá dá com pedra. Escolha. Está assim perfeitas quando esteja. Vem. Vem. Tinha combinado aqui com o pessoal. O pessoal. Mesmo descendo aqui no sábado só... Opa! É assim... Eu também ando um bocado cansada, sabe? Vou fazer seja o que for. Agora se quiseres fazer no mesmo esmolto, está para o sábado. Tive que desconvocar o pessoal. Tive que desmolto. Tive que se моя colar. Tive que desmolto. Tive que desmolto. Tive que desmolto e desmolto. Tive que desmolto. Vamos lá. 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 Vamos lá.